Sábio é aquele que sabe enxergar além daquilo que se pode ver Na vida é preciso termos forças pra sonhar e perceber que a vida vai bem mais além daquilo que vemos Tá ligado? Essa é a mensagem, porque muita coisa acontece e não queremos ver Vocês mentem para si, dizendo que está tudo bem Dizemos não ter fome quando em casa não se tem o que comer E dizem ser educação, mas tá roendo o osso que devia ser do cão Quantas coisas que passamos, quantas coisas que fingimos, quantas lutas que travamos, quantas delas desistimos Você já viu na TV o seu artista em traição, você já comeu pavê e também já negou o pão Seu dinheiro é valioso, com ele dorme abraçado, você já não sabe amar por isso não é bem amado Em primeiro ame a Deus e em segundo ame a si Ame sim o próximo e aprenda a dividir Muitos querem sua cabeça, isso sempre foi normal Aprenda que o mal não é vencido com o mal Seu vizinho passa fome e na casa tem goteira Enquanto você tem um iPhone e um quintal cheio de telha Se fosse a Genkidama, tu estenderia a mão Mas pra livrar da fome, tu esconde seu feijão Alimenta seu ego, o seu mundinho sem cor Você fecha sua mão se a pele for black de cor Numa rua tão escura, numa rua tão deserta Vi um homem de pistola pedalando a bicicleta Atirando de repente por pura futilidade Acertando bem na mente, matando sem piedade É isso que propaga o atal da violência Contudo o planeta vai caindo em decadência A maldade multiplica, a bondade não se aplica Você quer viver em paz, só que a guerra é o que pratica Já perdi o interesse de ver jornal nacional Crise se espalha, todo mundo acha normal Mais uma mãe solteira é agredida e enforcada Mais um pai de família sem trabalho em sua casa Desse papel de conteúdo em branco a gente corta Fechamos nossos olhos para o que mais importa E o tal do preconceito que tu usa de facão Cortando todos os laços de quem é de coração Muita coisa acontece e deixamos de fazer Passando percebido, só que não queremos ver Se tranca no seu mundo que é repleto de ilusão Nil já não enxerga e tá faltando visão